Olha, essa matéria é pra arrasar em duas loiras, só futricando aqui, olha quem eu encontrei. Quem? Lady Lu, linda loira e olha o tamanho da cintura. Tudo bom, Lady Lu? Tudo bem, Iris? Se prepara que lá vem bomba, brincadeira. Ai, já tô com medo. Você é cantora. Tô sabendo que você tá voltando com tudo aí. É na música, né? Eu entrevistei você, eu entrevistei não, eu pesquisei tudo sobre você antes. Eu sei que você começou com um cara que, o mesmo cara que lançou a Gretchen, lançou você também. Você deu um tempo e agora tá voltando com tudo. Como surgiu essa volta aí? Bom, na realidade eu nunca parei, né? Simplesmente eu acho que eu me afastei um pouco da mídia, mas os shows nunca pararam. Eu pesquisei ritmos e agora eu tô voltando com novidades. Esse disco tá saindo do forno agora. A gente tá colocando nesse disco muito Zouk, Forró, Vaneirão. Não, o Zouk é bem sensual. Você dança o Zouk também? Eu danço o Zouk. Inclusive meus bailarinos arrasam no Zouk. Adoro! Se você fosse convidada pra ir pra fazenda Lady Lu, você iria dançar o Zouk lá? Ai, que delícia! Ah, com certeza. A Gretchen foi agora. Você acha que ela fez certo de ter ido? Eu acho que sim. É uma experiência única. Eu acho que deve ser muito difícil ficar confinado, né? Deve ser uma experiência bacana e ao mesmo tempo não bacana, né? Essa foi piada? Porque você não sabe de como é que você vai sair da casa, né? Como é que você vai se comportar lá dentro. Você pode sair com uma imagem boa como uma imagem ruim. Sério? Então eu, de verdade, eu não sei como eu iria me comportar lá dentro. Porque é um estresse danado, né? E você é amiga da Gretchen, Lady Lu? Eu conheço a Gretchen, mas amiga eu não sou. Mas tá acompanhando ela lá na fazenda? Porque tão falando que a Gretchen tá falsa, que uma hora fala uma coisa. É uma fofoca danada, né? Só a Gretchen é fofoqueira, mais que muita gente. Ok, ok. Ok, ok. Agora me fala uma coisa, pra quem você está torcendo nessa edição? Não é pra Gretchen, pelo jeito, né? O Chico tá dizendo aí. Não, apesar dela ser super polêmica, eu acho que a Nicole... A Nicole, eu acho que ela demonstrou o que ela é desde o começo. Eu não gosto de você, eu não vou gostar. Também não. Vem fazer a vítima, não. A bozinha que for fora daqui, você não é a bozinha que eu sei. Quem me conhece sabe, quem te conhece sabe. E agora a vida pessoal? Namorando, casada, solteira, já pegou algum famoso. Não me casem não, gente, pelo amor de Deus. Minha filha, ainda tô na seca. Ainda tô. Menina falando em seca, você ficou três anos sem sexo. Passa longe disso, pede de mim. Como é que faz pra ficar longe disso? Peraí, três anos e mais alguns dias, né? Que ainda continuam. Mulher não adianta ser bonita. Cintura fina, coxa grossa, loira, não adianta. Dente bonito. Tem que encontrar o cara certo, né? Ah não, mas é tão bom. O negócio, né, assim, é saúde. Sexo é saúde. Não pode ser errado. Sem vergonha. Mas se ficar encontrando o cara certo, será que existe esse cara certo? Porque o perfeito eu sei que não existe. Não existe o perfeito, mas o certo eu espero, eu tenho esperança que ele chegue em minha vida. Pra eu poder fazer sexo com alguém, eu tenho que estar envolvida sentimentalmente. E acho que essa pessoa não chegou na minha vida ainda, então eu estou esperando. Se ficar dez anos, eu vou ficar dez anos sem sexo. Paga de graça, bapha. Alguém se anima aí que a gente já tá no meu blog, eu tô procurando namorado. Ah, mentira. Tá difícil, viu gente? Alguém sério mesmo tá difícil. Mas pra mim tem que ser sério, pra você também. Se eu achar dois, te mando um. Não, eu deixo um de reserva, porque se o outro for embora, se eu arrumar quatro, eu deixo três, te mando um. Mas aí você tá sendo gulosa. Você nem imagina quanta doideira essa mulher faz. O Nelson Rubens vai deitar e enrolar. Iris já procura namorado. Nelson Rubens, bomba! Seja burro, pô. É brincadeira, ok. Bem, viu? Lady Lu pega o resto da Iris. Ah, não! Ah, não!